Pessoal, esse tutorial aqui é pra mostrar como é que a gente faz pra encaixar um chip Um microchip aqui, ó, no Nokia Lumia 925, certo? Você tem aqui o aparelho, felizmente tá danificado E aí o que é que você precisa? Você precisa da chavinha, que é a própria Nokia atrás Ou você pode ter uma coisa pontiaguda aqui, ó, que você encaixe nesse furinho Quando você encaixar aqui, ó, pronto, encaixou Deu uma giradinha aqui, ele já libera, tá vendo? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela tem um quadradinho que o chip encaixa perfeitamente, tá vendo? Ou seja, o componente eletrônico fica pra cima, ó Encaixou aqui, tá vendo? Bonitinho Fechou Tá vendo aqui? Pronto Fechou, pronto Não tem esse tipo de aparelho assim, a gente não pode forçar, entendeu? Nada Então se você ver que você tá forçando muito é porque alguma coisa você fez de errado Agora é só ligar que ele vai funcionar Entendeu? Então é isso aí, espero que vocês tenham aprendido E que utilizem de modo correto Ou do contrário, não vai funcionar, hein? Muito obrigado Obrigado Obrigado